Moradores do Jardim Independência reclamam da situação do asfalto em uma movimentada rua do bairro. No local, residem muitos idosos que estão preocupados com as pedras que acabam se soltando aí desses buracos. Então vamos para lá ao vivo, onde o Erlon César acompanha essa situação. Tem muito buraco por aí, o Erlon. Boa tarde para você. Olha, André, por aqui nós temos muitos buracos, sim. Uma boa tarde para você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Nós estamos na rua Constantino Espirópolos. Ou melhor, aqui já foi uma rua. Hoje parece mais como uma cratera, uma colcha de retalhos. Como vocês podem ver, são muitos buracos que tomaram conta do asfalto. E mais uma vez, as pedras soltas preocupam os moradores, já que elas acertam carros, acertam também pedestres. E é com esses moradores que eu vou conversar agora, o seu Ângelo mora bem em frente. Seu Ângelo, vocês já entraram em contato com a Prefeitura? Já. Não temos contato várias vezes. E o único problema que a gente teve foi que eles desligam o telefone, simplesmente. Não tomam conhecimento. Eu acho que está na hora de a gente tomar uma decisão. Felizmente, nós moramos numa cidade, se não na roça. É difícil. Vocês estão cobrando, então, realmente, que tira esses buracos, essas pedras? Tira, pelo menos, recapa, tira, arruma, porque está humanamente impossível deixar o carro fora do seu estabelecimento, da sua casa. E o trânsito é insuportável. Pedra para todo lado. E, infelizmente, nós estamos pagando a dívida dos políticos que roubaram aqui em Ribeirão. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Seu Ismael também é vizinho aqui. Seu Ismael, como é conviver diariamente com esse problema? Boa tarde. Boa tarde. É muito difícil conviver como é que está. Nós já vemos reclamando esses buracos desde a antiga administração, que até o presente momento nunca deu uma olhada para esse problema que nós estamos tendo aqui na nossa rua. E tendo muitos problemas de pedras nas calçadas, batendo em pessoas que passam. Então, está uma situação que eu acho que a gente, como pagador dos impostos, temos que ter uma preferência para que tenha uma boa gestão para que consiga resolver nossos problemas aqui. Obrigado, seu Ismael. O seu Arnaldo também fez questão de pegar algumas pedras e mostrar para a gente. Seu Arnaldo, isso aí é diariamente? Diariamente vai para dentro de casa aqui. Porque tem uns que vêm desviando, vêm dos buracos, vêm devagarinho. E tem outros que, quando passam nas pedras, eles aceleram mais para jogar pedra para todo lado. É aí que está o perigo, né? Então, é o que os companheiros falaram. Não dá para deixar um carro na rua, é perigoso. Tem as crianças também, tem as senhorinhas que passam aqui, porque aqui é uma rua que passa muita gente a pé para pegar o ônibus ali, que tem uma passarela ali. E outra, esse asfalto aqui, eu sempre falo, né? Nós estamos aqui já há 50 anos. E quando fez esse asfalto, a gente não percebeu por quê. E aí eles fizeram um asfalto com essas pedras desse tamanho e fizeram uma camadinha de asfalto por cima. Quer dizer, não tem nem recuperação para fazer remenda aqui. Indignação, né, seu Arnaldo? Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da Clube. E nossa produção questionou a prefeitura a respeito aqui dessa rua no Jardim Independência. E eles informaram que a Secretaria de Infraestrutura vai encaminhar uma equipe aqui para o local para fazer as avaliações e tomar as providências. Mas eles não disseram quando isso deve ser feito. Então, que os moradores vão precisar de um pouco mais de paciência. Eu volto com você, André Costa. O Erlon César mostrando a situação dessa rua aí do Jardim Independência. Ouvindo o Ângelo, o Ismael também, o senhor Arnaldo. Concordo com o senhor Arnaldo. Acho que não dá para fazer tapa-buraco aí. Não tem que recapiar essa rua mesmo, né, Erlon? Obrigado, um abraço para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.